O Vidal, hein? Já chegou lá na casa da telespectadora, vamos falar com ele ao vivo, vai tomar um cafezão dos mais gostosos, né meu amigo? Tô só na expectativa aqui, Fernanda, porque já estamos em frente à casa dessa telespectadora. Algumas informações eu já consegui pegar aqui, ela tem 74 anos, é mãe, é avó, é bisavó, a família tá unida aqui, a gente vai mostrar agora. Mas antes, mostrar de novo essa maisona que tá aqui, essa arara que você já mostrou agora há pouco, tá cuidando do ninho, tá cuidando dos filhotes ali, coisa linda, né? Nas vésperas do dia das mães a gente mostrar essa natureza, essa imagem linda aqui no Goiás no ar. Mas enfim, vamos lá então pra gente conhecer essa nossa telespectadora. Pra casa ali, ó, ó, já tem um pessoal aqui que tá ajudando a esconder essa surpresa pra essa senhora. A própria família dela foi quem chamou a gente, o filho, o Neilton. Você é o? Bom dia. Eu sou o neto Christian. Neto da? Da Zilda. Dona Zilda. Isso. Ela tá aí? Da Zilda. Vamos lá então? Então vem com a gente, vamos lá. Olha aqui, oi, bom dia! Bom dia! Dona Zilda, tudo bem? Estamos chegando. Olha aqui essa mesa, delícia, Fernanda. Dona Zilda, senhora? Sou eu. Então vem cá me dar um abraço. Ô, coisa boa! Um abraço apertado. Muito obrigado, dona Zilda. De nada. Senhora, fiquei sabendo que é fã da Record. Sou fã da Record. Fã do Marcelo Vidal? Eu sou do Marcelo Vidal, assisto você todo dia. É mesmo? Aham. Acorda cedinho pra assistir o Balão Geral? Acorda, aham. Assiste a Manu, assiste a Fernanda Arcanjo, o Oloar e Silvia, todo mundo. Ah, Silvia, todo mundo. Eu gosto demais, minha televisão só fica no quarto. Aí, aí, Fernanda, olha, isso aqui não tem preço, é delicioso demais. Dona Zilda tá aqui com a família toda, bom dia. Bom dia. Você é a? Neide. Neide, é filha? Filha. Filha da Dona Zilda. Aqui também é? Eu sou a Nervi, vizinha. É? Sou a Isabel, a caçulinha da mamãe, a mais querida. Filho, né, Hilton? Então, são quantos filhos ao todo? Deixa eu ver aqui, Dona Zilda. Três filhos. É, duas mulheres e um homem. Quantos netos? Oito, cinco netos e bisneto é oito. Oito bisnetos? É. Aqui é um bisneto, ó. Mostra ele aqui, ó. Filho do meu neto ali, ó. Qual o nome dele? É, Jordan. Ô, Jordan, beleza? Bate aqui. Aí, garotão lindo, forte. Fernanda, ó, vou sentar aqui e bater um papo com essa família. Daqui a pouco eu volto, hein? Daqui a pouco eu volto mostrando ao vivo aqui no Goiás no ar. Volta mesmo, que eu quero ver esses quitutes, porque essa mesa tá gostosa demais, ao ar livre, um solzinho batendo aí. Esse povo com a cara boa, com um sorriso no rosto, o papo vai fluir bem. Vamos deixar eles tomarem um cafezinho, né? Adorei, gente. O telespectador da Record é maravilhoso. Conhece a gente pelo nome, sobrenome. Encontra com a gente na rua, quer abraçar, quer beijar. Por favor, façam isso sempre que nos encontrarem. A gente adora receber o carinho de vocês. A gente vai fazer o carinho de vocês.